Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerje vai se reunir com o Secretário Estadual de Segurança, Vitor César, para buscar soluções para as pendências em concursos públicos realizados desde 2014 para a Polícia Militar. O anúncio foi feito em audiência pública nesta quinta-feira. Sobre o concurso da PM realizado em 2014 para praças, o assunto em pauta foi a questão do edital, que tratou da matéria de história em que quatro temas não constavam para a prova. Com isso, a Justiça decidiu anular as questões. Nessa mesma prova, o outro problema foi a questão da idade. Nesse caso, só um candidato ficou de fora pela data de aniversário, mesmo tendo havido um acordo para se aumentar o limite de 35 para 36 anos. Infelizmente, em 2014, a Polícia Militar fez uma escolha equivocada da empresa que aplicaria o concurso. Uma empresa que era no estado do Paraná, que ao final houve um imbróglio de discussão de valores financeiros a serem pagos pela Polícia Militar, porque a previsão feita pela Polícia Militar do número de candidatos foi muito inferior à realidade. Então, ali se estabeleceu um grande debate. A empresa teve dificuldade de liberar exames, de liberar resultado psicotécnico. Houve a prova, a prova foi eliminada, foi anulada, melhor dizendo. Houve uma segunda convocação para a prova. E, no final, nós conseguimos aqui, também fruto da nossa atuação de 2015, como o presidente da Comissão de Segurança Pública, nós conseguimos estender essa idade. Ou seja, valia a idade que o candidato tinha no momento da sua inscrição. E, lamentavelmente, ainda há um único candidato que não foi alcançado por essa legislação. Eu fiz o concurso de 2014, junto com os demais candidatos. Logrei êxito na prova objetiva, logrei êxito nos testes físicos e de saúde. E fui reprovado na fase de documental por ter o limite de idade acima do previsto no edital. O edital esse que nunca teve previsão em lei. E, por conta disso, fomos 181 candidatos que foram reprovados. Só que, na hora do acordo, a Procuradoria estipulou uma novidade para 35 anos. E eu, naquela época, tinha 36. E, por conta disso, eu fiquei de fora. O único candidato que ficou de fora foi eu. É um caso absolutamente fora da curva. É um ponto fora da curva, porque não se justificaria. Por isso que é necessário examinar os autos, porque me parece um pleito extremamente válido. Até porque, olhando a figura fisicamente, ele estaria apto a passar em qualquer teste físico. Em 2021, o problema foi na prova para a formação de oficiais. A banca estabeleceu um corte para a prova e avisou que seriam corrigidas 198, independentemente daqueles que teriam a aprovação. A alergia, em 2022, aprovou a Lei 9.650, que estabeleceu o fim da cláusula de barreira aos concursados em andamento e aos que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. Mesmo assim, várias pessoas, até agora aprovadas, não foram chamadas. Em 2021, houve uma divergência no que era a primeira etapa do concurso, a prova objetiva e depois a prova discursiva. Eles não corrigiram a prova discursiva. Agora, no concurso de 2024, eles já reformularam o edital, dando exatamente nova modelagem a partir dos questionamentos que foram feitos por nós em audiência pública. E a gente espera, já que o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário da Polícia Militar, disse que há um déficit de 17 mil policiais militares, a gente espera que esse último concurso, que a gente possa não só ocupar todas as vagas, a previsão é de 2 mil vagas, mas que a gente possa também ter, como é previsão legal, um cadastro reserva e para que a gente possa repor esse quantitativo de policiais militares, que faz falta e a Polícia Militar é muito importante para a manutenção da segurança pública do nosso Estado. Já em 2024, um novo concurso para a formação de praças foi realizado. Mais um problema para as 2 mil vagas existentes. É a questão do corte previsto, cuja nota é 60. Com isso, o número anunciado de vagas não conseguiu ser totalmente preenchido. A comissão entendeu que a reivindicação dos concursados de baixar a nota para 50 e atingir a meta das 2 mil vagas é válida e vai levar o caso para a Procuradoria do Estado e a Polícia Militar. Os problemas desse ano foi que, lamentavelmente, na primeira prova, houve anulação também dessa primeira prova. Na segunda prova, uma das escolas que acolheu os candidatos ficava perto de uma comunidade, houve troca de tiro, os candidatos resolveram rasgar o lacre onde estavam acautelados os telefones e filmar para mostrar o que estava acontecendo. Então, houve a necessidade de eliminar esses candidatos. E agora, com uma nova empresa desta feita com a Fundação Getúlio Vargas, o concurso está em andamento. Teria que ter tido um resultado ontem. Essa data foi postergada para amanhã. A gente espera que até o dia 24 de maio, que é o calendário, esses resultados sejam disponibilizados. E em 7 de julho, nós tenhamos aí a conclusão dessa primeira etapa, com a prova discursiva agora. E, finalmente, no início de outubro, a conclusão dessa primeira fase, que é a fase de avaliação do conhecimento para se iniciar. E a segunda fase, que é prova física, exame médico e investigação social e exame psicotécnico.